Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee E fala galera beleza, aqui quem fala é o Guia, tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal, Kami Kasi Play E bem família, sejam bem vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft e o recomeço, yeeeeeee Meu Deus eu fiquei sem ar, respira calma Família, se vocês gostam dessa série Não esquece de deixar aquele like Mega Ultramaster Bolado logo no início do vídeo Então, se você não deixou seu gostei Seu joinha, na hora que você abrir o vídeo Deixa nesse exato momento Porque é muito importante, é muito legal E, nossa senhora, eu gosto muito Quando a gente tem muito, 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 muito like E se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo No botãozinho vermelho, beleza? É muito importante você se inscrever no canal Só assim, pra você saber Quando tem vídeo novo, beleza? Então se inscreva aqui, porque Ó, 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 se você não se inscrever, você vai estar perdendo os vídeos Então se inscreva aqui embaixo, que é muito importante Família, estamos aqui pra mais um episódio Da nossa série de Minecraft Eu recomeço, yeah! E no episódio anterior, vocês sabem O que nós fizemos, né família? Agora, só falta A gente cercar essa parte aqui E trazer as vaquinhas Que no caso, vai ser um pouquinho Não, não vai ser complicado não, vai ser bem fácil Estar trazendo elas, porque, olha só Eu vou fazer aqui uma escada Olha só, uma escadinha Para as vacas virem E elas entrarão por aqui Olha só Ok Então elas entrarão por aqui Deixa eu só Deixar esse buraquinho aqui Pra elas não ficarem caindo Pronto Então elas podem subir por aqui Beleza, família Então temos aqui uma escadinha Para as vacas subirem Eu tô pensando Em fazer uma Entradinha Pelo outro lado ali também Porque assim a gente pode trazer vacas De todos os lados De todos os ladinhos Mesmo Né? No caso, é esse lado aqui, ó Tá Eu não tenho terra Eu vou pegar esse morro aqui mesmo Beleza? Vamos pegar aqui com a nossa super pá E Minha pá Está quase se quebrando Nós Iremos lá na vila Pegar Um livro de remendo Pra gente estar Consertando A nossa pá Família Isso Ok Deixa eu vir aqui Opa Opa Vem cá Vamos tentar fazer aqui Uma outra subidinha Deixa eu ver aqui Tá certo Mais aqui Pronto Preciso de mais um level Meu Deus Não vai dar Não vai dar a terra Vai faltar uma Vai faltar Faltou uma Beleza Pega aqui Pronto E agora Coloca aqui Ok Dá pra subir a vaquinha por lá Por aqui E agora Vamos fazer ali do outro lado também Eu acho que deve ter vaquinha A gente vai subir Com elas ali, tá? Beleza Quebra aqui Quebra 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 Isso 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 Nossa Iremos trazer um monte Mas um monte de vaquinha mesmo Ok Coloca aqui as pedritas Quer dizer Terra 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 E mais um level aqui Porque não vai dar Mais um pouco Ai canaca Faltou terra Faltou terra Faltou terra Pega terra Boa Nossa Eu adoro Eu adoro Essa Pá Meu Ela é muito potente Beleza Beleza Olha só Tá Boins Tá muito Boins Mesmo Até fiz mais do que deveria Mas tudo bem Isso vai ajudar Olha só Ok Temos entrada aqui para todos os lados Tá Agora a gente precisa colocar pedra em volta E fazer as cercas No caso A cerca Família Ela vai ser dessa cor aqui Olha só Olha só Eu estou pensando em decorar Para deixar um pouquinho bonitinho Sabe Aquela coisa bonitinha Aquela coisa Essa peca linda Então Beleza Olha só Vou pegar Essa árvore aqui Que é o carvalho Mais claro Para a gente estar fazendo as cercas Porque eu acho que vai ficar bem daorinha E Uma coisa bem importante Nós iremos fazer Uma entrada De fácil acesso Sim Calma aí Deixa eu ver Eu peguei aqui 14 Tenho quase absolutamente certeza Que não será o suficiente Deixa eu ver se tem mais alguma árvore perdida por aqui Olha aqui Vou pegar esse ovo aqui também Que eu quero Vem cá Vem cá ovo Beleza Peguei Sobe aqui Ok Vamos pegar aqui Vamos pegar mais madeirinha Deixa eu ver aqui Eu peguei um total de 17 Hum Eu acho que é pouco ainda Acho que a gente tem que pegar quase um pack Mas beleza Vamos pegar aqui Bastante madeirinha Ok 22 Deixa eu colocar aqui Você não precisa abrir o inventário toda hora Né Getswanta Olha só Tem mais aqui Boa família Nossa tem bastante árvore aqui Boa Vai dar pra gente fazer A nossa cerca de madeira De carvalho Mais clara Aqui tem mais Olha só Tá começando a anoitecer E eu preciso pegar Rapidex Isso aqui E ir embora pra casa Pra gente tirar aquele soneca gostosa Delícia Beleza Mas ainda dá tempo De a gente pegar Mais um pouquinho Vamos pegar esse aqui também Pula Isso Beleza Pega aqui Pronto E quebra aqui Boa Olha só Tem mais uma aqui Dá tempo Dá tempo Corre 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 Isso Boa Pegamos 43 Não sei se vai dar Mas se faltar A gente pega Vai faltar só um pouquinho Talvez Beleza Bora Corre 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 Tá ficando escuro Tá ficando escuro Tá ficando escuro Olha A Lili tá comportada mesmo Família Ela não está no teto Ela me ouviu Lili Muito obrigado por me ouvir Lá é perigoso Oi gente Tudo bem Oi Lili Tudo bem Tudo bem Olha só como ela tá comportada Ela nem gosta mais da minha cara Né Lili E o trovão também Tudo bem com você trovão Opa Oi Lili Ela deu oi pra vocês gente Ô Cami Ah você tá no cantinho Bonitinho Ok Vem pra cá Vem Cami Fica no cantinho Não Fica aqui com seus amigos Vem Vem pra cá Cami Vem pra cá Isso garoto Aí fica no meio Fica no meio Isso Para dormir Yeah Família Se vocês gostam dessa série Não esquece de deixar aquele like Mega baroto E se vocês gostam do canal Manda o canal pro seu amigo Que é muito importante Sério Não esquece de pegar o nome do canal E mandar pro seu amigo E ajudar a chegar a 900 mil inscritos Meu Deus É 900 A gente já tá com mais de 840 mil Tá bom Parem Ah Vamos pegar aqui Eu preciso dessa pedra aqui Família Olha só Ah Agora eu preciso de fazer cercas Deixa eu ver Eu tenho Olha eu tenho madeira de carvalho aqui Então vai dar Tábuas de pinheiro Olha só Tem bastante coisinhas aqui Mas Ah É o seguinte Vamos pegar aqui Vamos refinar essa madeira Vamos pegar mais metade dessa aqui E refinar Beleza Vamos precisar de bastante stick também E Pra fazer a cerca Hum Ela mudou Agora é assim E assim Não Assim é um portão Beleza A gente vai precisar de alguns portões Hum Ou não É Vamos pegar Dois portões aqui só Tá ótimo Beleza Hum Outra coisa importante Agora é fazer a cerca Que no caso É assim Isso Vamos pegar aqui Madeirinha Ok Deixa eu ver Vai dar quantas Trinta e seis Vamos pegar mais aqui Quarenta e duas Eu acho que não é o suficiente ainda Porque lá é gigantesco Beleza Temos aqui Um pack Mais catorze Mais catorze Tá Iremos precisar também Deixa eu ver aqui Andesito Nossa Se tivesse Eu ia querer Que no caso É o cascalho Família Tem um cascalho só Caraca Só tem um cascalho E cascalho É pra fazer uma decoraçãozinha Marotamente marota Ok Deixa eu guardar Esse aqui Esse aqui Ok Beleza Então Boa família Vamos fazer Eu dropei minha espada Mano Eu sempre faço isso Beleza Bora pegar aqui Um cascalinho Deixa eu ver onde tem Olha aqui Aqui tem cascalho Olha só Mas depois A gente vai ter que tapar Isso que é ruim Deixa eu ver onde tem Nossa Eu sei onde tem cascalho Onde tem um monte de cascalho Bora lá Aproveitar esse momento Meu amiguinho Bora lá Pegar um cascalinho Dessa vez eu vou levar ele ali Nossa Tem um buraco aqui Caracas É verdade Eu esqueci de tapar esse buraco Meu Deus Meu Deus Lili Aonde você vai Lili Lili Calma Vem pra cá Lili Entra Entra Vem pra cá garota Olha só Cuidado Não Pra cá Lili Por aqui Não É por aqui mocinha Isso Agora você entra por aqui Não Aqui Isso Boa garota Fecha a porta aqui Bom Eu acho que vou levar a Lili também E vou levar o Cami Pra dar uma volta Bora gente Vamos dar uma volta Vamos pegar cascalho E cascalho não é perigoso Então dá pra gente ir lá Bora Vamos fazer aqui um tour Beleza Ué Quebrou Nossa Quebrou Calma 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 Vem 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 Pega aqui Vem Lili Vem garota Isso Consegue sair Não dá pra passar assim Isso Boa Lili Vem Lili E vem Cami É por aqui ó Vamos lá buscar um pouquinho de cascalho Que iremos precisar Pra nossa fazendinha Beleza Nem vamos correr muito Porque senão pode escapar Ok Vamos passar por aqui Tá de dia Então tá tranquilo E é pertinho daqui Dá pra gente levar nossos animais Pra dar um passeio Depois eu preciso ir com a Lili Lá no No pântano Buscar umas coisinhas Que a gente tem lá E como que a Lili tem espaço Aqui no slot dela Dá pra gente trazer Muitas e muitas coisas Não é mesmo gente Beleza Por aqui Ok A gente passa por aqui Nossa olha só Vamos passar aqui Vamos pegar aqui ó Dropou uma maçãzinha Vamos Cami Tudo bem com vocês Beleza Agora sabe por aqui Eu acho que é pra cá Isso Ok Olha só É naquele morro ali ó Do lado Beleza Deixa eu ver se eles estão vindo Estão vindo Olha só Naquele morro ali Tem muito cascalho Olha só o tanto de cascalho Que tem ali Jesus Christ Beleza Ok Chegamos gente Chegamos Boa É aqui mesmo Tá Eu tenho que prender alguém Nossa eu só trouxe Caramba Eu não acredito Ok Lili Cuidado Lili Olha gente Não se espalhem tá Vou pegar um pouquinho aqui Rapidinho E já volto Beleza Vamos pegar aqui Aqui tem muito cascalho Nossa Olha o tanto de silax Que tá dropando Nossa Agora eu sei porque serve A fortuna Da nossa pá Caramba Olha o tanto de silax Nossa Um pack de silax Jesus Christ Olha só Pegamos também Ué Ele não dropa o cascalho Família Só os silax Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Tá Tira esse aqui Nossa vou ter que pegar na mão Então Vou ter que pegar na mão Caramba Ele tá dropando Só os silax Tá Vamos pegar na mão Então Já que eu não trouxe Uma outra pá É Não trouxe mesmo Mas tem um barulho estranho aqui Vamos pegar na mão Meu Deus Eu peguei um monte de silax E geralmente Os silax Só pra fazer isqueiro Dá pra fazer outra coisa com silax Não lembro Eu acho que não Mas beleza Poderia dar pra fazer Mas eu acho que não dá pra fazer nada Infelizmente Beleza Vamos pegar aqui Tem mais um pouco de silax Vamos guardar No futuro ele pode ser útil Para alguma coisa Beleza Vamos pegar um pouco aqui Peguei 18 Vou pegar mais um pouquinho Olha só O trovão tá ali Tá todo mundo ali Beleza Eu vou até guardar Esse silax aqui Com a Lili Já que você veio aqui Vamos dar aquela ajuda Guarda esse aqui O cascalho Eu vou deixar Olha a flor Florzinha Beleza Guarda a florzinha nela também Beleza Vamos pegar aqui Um pouquinho mais de cascalho Não precisa de muito não Só um pouquinho mesmo Pra gente dar uma arrumada Na nossa fazendinha Nossa fazendinha Que é muito bonitinha Fica lá na nossa casa Que é legal Parei Tá bom Eu sou um bom cantor Eu sei disso Tá, perdoa gente Beleza Vem cá Lili Vem cá Lili Isso Boa Vem cá garota Vem cá trovão Vamos embora O tanto que eu peguei aqui Já tá bom Depois tem que vir com uma pá Normal Pra bater ali Bora Vamos cami Vamos voltar pra casa Já demos um belo passeio E é hora de voltar Retornar pra nossa Casinha linda E maravilinda Depois eu preciso fazer Que a Lili Que a Lili Que a Lili Não é rápida Eu tô achando Que o nosso cavalo Ele ficou um pouquinho Mais rápido Trovão Sim Eu tô sentindo Que ele tá Um por cento mais rápido Sério Ele tá um pouquinho Mais rápido Pelo menos Aparente Opa Corre 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 Ótimo Vamos fazer um corte de caminho aqui Aqui vai ter que ter uma passagem né Porque senão se ficar dando a volta Não tem como né Chegamos em casa Agora é só entrar Vem Lili Pra cá Isso Ai meu Deus Que susto Que susto Boa Deixa eu tirar a coleira dela Na verdade o laço Cadê o Kami? Cadê o Kami? Ai tá aqui já Ô Kami Vem pra cá Vem Vem pra cá Fica aqui no meio Não fica aí no cantinho não Vem Kami Isso Isso garoto Boa Ok Pronto família Tudo pronto aqui Deixa eu só fechar aqui as portas né Pra eles não saírem E Estamos aqui novamente Olha já tem uma vaquinha ali Jesus Christ Nossa Nem precisei buscar uma vaquinha E já tem uma ali Beleza família Não cresceu aqui ainda O que eu tenho que fazer aqui agora É colocar essa parte aqui ó É aqui que vai vir a cerca família Sim Bora colocar Colocar Nossa vai faltar Vai faltar Nossa Deixa eu ver aqui E pior que eu não trouxe mais Tudo bem Vamos pegar aqui Isso continua Ai meu Deus Ai meu Deus Beleza Opa Errei Pega aqui Nossa vai faltar Mas eu acho que eu tenho mais pedra Lá em casa Então dá pra fazer Esse cantinho aqui vai subir Um pilarzinho Pra ficar bem marotinho Bem maneirinho Beleza Nossa 24 pedra É vai faltar Eu vou ter que voltar lá de qualquer jeito E eu tô vendo que eu fiz a escada meio que errada A gente vai ter que dar uma arrumada na escada Porque tem essa parte aqui né Mas de boinas Isso aí vai ser tranquilex Beleza Opa 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 Boa garoto Boa Nossa Olha só Faltou Ok Vamos voltar pra nossa casa E pegar mais pedras Isso Mais tijolos de pedra E vamos aproveitar Também E já trazer trigo Não tenho trigo aqui Porque nós já iremos subir Com as vaquinhas Ok Vem aqui Pronto Chegamos gente Ai meu Deus O que você tá fazendo aqui Impossível Tá claro aqui Nunca Nunca spawnou mobs aqui Meu Deus do céu Que bizarro Eu não tinha uma bigorna aqui Eu acho que eu tinha uma bigorna aqui Ah não Tá lá em cima Tá Que susto Verdade Coloquei lá em cima Família Disfarça 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 Burrice Beleza Vamos pegar aqui O trigo E Ok Vamos fazer aqui mais tijolos Pronto E bora voltar lá Nossa Que susto Deixa eu ver Eu não tenho comida Deve ter batatinhas assadas aqui Vou pegar logo um pack De batatinhas assadas Opa Ai caracas Caiu aqui Mas vamos guardar já Isso aqui E isso aqui também Tenho 17 maçã Nossa Isso é muito bom Vamos comer Recuperar a vida Recuperar a vida Pronto Está recuperando Agora vamos sair daqui Já temos uma vaquinha lá Duas vaquinhas Que foram Por livre Livre e espontânea vontade Elas querem ficar lá Então Podem ficar aí Tá Deixa eu vir pra cá Pega isso aqui Pega isso aqui E vamos continuar Beleza Pronto Ai caramba Esqueci de pegar uma coisa importante Que é a nossa madeira Pra colocar aqui no cantinho Eita Está esquecido Tá esquecido Ok Continua Colocando aqui E mais aqui Vou ter que buscar a madeira Beleza Opa Daqui a pouco vai anoitecer novamente Aparentemente Isso Vai anoitecer novamente Não Não pode anoitecer Vai anoitecer sim Vai anoitecer Tá Eu vou aproveitar Vamos pegar a madeira Aqui na nossa casa Ok Vem Abre aqui Opa Vai anoitecer Deixa eu ver que madeira A gente pode colocar ali No caso Eu quero a madeira escura Hum E eu não tenho Eu vou ter que pegar a madeira Meu Deus do céu Não tem madeira E olha só Eu tenho um quebravel Só no machado Eu queria ter eficiência Como que a gente tem Deixa eu ver aqui Eu tenho um livro Deixa eu ver Não tem um livro Não Eu tinha livro sim Ah tá lá em cima Beleza Tá lá em cima Vamos tentar pegar eficiência É Enquantoamento né Beleza Vamos dormir Yeah Beleza Vamos tentar pegar eficiência Pra gente poder estar colocando no machado E deixar ele um pouquinho mais rápido né Vamos ver se a gente consegue pegar Boa Sobe aqui Opa Tem vaquinhas lá Ok Vamos vir pra cá E é hora de tentar Deixa eu ver Pegar um livro aqui Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ok Um só gueto Um certo é bom Pronto Deixa eu dar uma olhada aqui Pega lápis lazuri Coloca aqui E agora Vamos tentar pegar eficiência Vamos ver se vai dar Certinho O que eu queria Meu Deus do céu Eficiência Jesus Christ Mano Isso foi muito mito Eficiência Eficiência E julgamento Não 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 Deixa eu vir pra cá Opa Bigorninha aqui no meio agora Coloca aqui Nossa Nossa Nosso machado Vai ficar bolado Vai ficar bolado Nossa Vai ter até julgamento no nosso machado 3 2 1 Vai Yeah Boa Agora temos eficiência no nosso machado também E Nossa Agora vai ficar bem rápido pra gente tá pegando Madeira né família Então bora pegar madeira Pra gente fazer esse cantinho aqui Enquanto a grama não cresce ali ainda Não cresceu toda a grama Deixa eu ver Vamos pegar madeira Eu poderia pegar aquelas árvores ali Mas deixa quieto Vamos vir aqui ó Que aqui tem muito mais árvores E muito mais árvores mesmo Olha só o tanto Ok Agora vai ser bem mais rápido da gente pegar Tudo bem Beleza Vamos começar aqui do meio Deixa eu vir aqui Vamos pegar tanta se não Olha isso Boa Boa Nossa Isso vai ajudar muito Eficiência 4 Caracas A gente vai pegar muita E muita madeira Beleza Pega aqui Uma madeirinha 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 Nossa Agora ficou muito bom Ok Poderia ter fortuna né Tipo bate na madeira e cai umas 10 Tô brincando Não tô brincando não Poderia ter mesmo Nossa detonei essa árvore Rapidex Olha isso Boa família Já peguei 30 e poucas madeiras Muito Rapidex Ok Vamos pegar mais aqui Pegar mais uma árvore Duas Porque agora a gente tá 4 vezes mais rápido Pra pegar as madeirinhas Ok Vou subir aqui Fazer um degrauzinho Pra gente poder pegar o que tá lá no alto também Ok Beleza Pronto Boa garoto Nossa Tá Vai ser aqui ó Então no caso a gente vai ter que subir Um pilarzinho aqui no canto Pra ficar bem legal Isso Ai caramba Tira o esconder da mão E continua subindo Isso Boa Boa Ó Eu tava pensando em subir mais um aqui assim Ou até deixar 3 Mas assim 2 eles já não passam Família Olha só Então tá de boinas E vamos fazer aqui Desse outro lado também Beleza Tipo aqui E isso Boa Ok Continua 1 2 2 tá bom de altura Não precisa mais que isso E aqui também a gente faz Ai tem uma planta ali Beleza Ok 1 1 E 2 Pronto Ah Outra coisa Aqui também ó Aqui a gente vai quebrar Porque aqui vai ser o pilar Olha só 1 2 1 2 Só que aqui Hum Deixa eu ver Hum Tá bom Vai Vamos deixar 2 mesmo Vamos quebrar aqui Ok Vamos ver Opa 1 2 1 2 1 E 2 Beleza Tá Porque aqui eu quero colocar uma escadinha Pra gente subir Tá vendo A gente chega aqui E sobe E passa Porque fica bem mais fácil da gente tá entrando E saindo Em vez de abrir o porteiro Porque abrindo a porteira Eles podem sair né Então isso não é legal Não é legal Não é legal Tá Vocês podem ver que eu sou do contra né Eu vou fazer de madeira clara A cerca aqui em volta Olha só E eu coloquei preto Mas ficou legal Vai ficar legal Tenha certeza Tenha fé Confia família Vai ficar legal Vai ficar marotamente maroto Ok Deixa eu só deixar espaço Pra subir com as vaquinhas Que lugar lindo Maravilhindo Que é a nossa fazendinha Opa Eu acho que aqui tá bom Pula dois aqui Pra ter espaço pra elas entrarem E eu acho que a cerca vai dar Família A cerca vai dar Aparentemente Calma Coloca certo Gueto Deixa eu ver aqui É mais ali na frente Beleza Deixa eu dar uma zoiada É aqui Aqui Isso Continua aqui É Vai dar Tem mais um pouco aqui guardado Então dá Ok Aqui ó Treze Nossa Muito bom Muito bom mesmo Deixa eu quebrar isso aqui Eu fiz as porteiras Fiz duas porteiras Que no caso nós iremos colocar aqui Só que o chão aqui Eu vou ter que remover Essa parte aqui Vamos tirar Boa Tira essa parte aqui também Pronto E aqui Vai um cascalinho Yeah Bora Coloca um cascalinho aqui Pronto E coloca a porteira Pronto família Temos aqui a nossa porteira Nosso cascalinho Beleza Bom Agora é o seguinte Como que nós iremos fazer aqui Olha só Eu vou quebrar algumas partes aqui ó Tipo aqui assim Vou colocar um cascalho aqui assim Outro aqui assim Outro mais aqui assim Outro espalhado aqui Olha só Aqui onde tá aqui Vamos colocar uns cascalhos assim Pra ficar Uma coisa mais legalzinha Olha só Coloca aqui um cascalho aqui Outro aqui Outro aqui Beleza E vamos continuar Coloca outro aqui ó Vamos espalhar uns Opa Vamos usar esse aqui Que vai ser bem mais rápido Ok Beleza Olha só Só preciso que essa grama cresça Porque não tá crescendo Meu Deus do céu Beleza Vamos tirar aqui Tira um aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui assim Pronto Coloca um cascalito aqui Outro aqui Beleza E aqui E aqui vamos ver Aí a gente faz assim Uma parte assim ó E outra aqui assim também Olha só Vai ficar maneiro Maneirito Maneirito Pronto Aqui também a gente pode fazer E vai fazendo assim Em alguns lugares Pra ficar um pouquinho diferente Dos outros lugares Olha só Aí vem aqui Tira Quebra isso aqui Calma Isso aqui Isso aqui Coloca aqui Isso Ok Então vai ficar mais ou menos Basicamente assim Meio que parecendo uma coisa Bem rústica mesmo Então beleza Vamos tirar aqui Também Tirar um pouquinho daqui De bloco Isso Ok Vamos tirar um bloco Em uns cantinhos aqui Assim Outro ali Beleza Fica meio que pingado Não tão assim Zoadinho Mas só um pouquinho Pingado Quebra outra aqui Assim Pronto E outra aqui Assim ó Pronto E mais um aqui No cantinho Beleza Ok Aqui foi até maior Que deveria Mas tudo bem E aqui também Ok Ficou meio que pingado Beleza Agora a gente coloca o cascalho Em todo esse lugar Que a gente tirou Espero que dê o cascalho Espero que dê o cascalho Pelo amor de Deus Isso Coloca Ai Nossa Faltou o cascalho Faltou o cascalho Não creio nisso Vou pegar o que tem aqui mesmo Agora Não creio que faltou o cascalho Tá Eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver se eu tenho Uma pá De iron ali Pra gente poder estar utilizando Eu acho que eu derreti Minha pá de iron Meu Deus Sim Eu achei que eu não ia precisar E eu acabei derretendo ela Beleza Vou pegar aqui Fazer uma pazita De iron De iron 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 Bar Iron Bar Beleza Abre aqui Fecha Agora pega aqui Vamos pegar aqui um cascalito Vou pegar daqui mesmo né Eu não queria tirar daqui Porque depois eu vou ter que cobrir Pra gente terminar essa parte aqui Mas beleza Vamos pegar no Pega 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 Yes Boa família Já vou subir por aqui Cortando o caminho Nossa Tô com fome Eu estou com muita fome Caramba Isso Beleza Chegamos Olha Vou abrir um buraquinho aqui Tô achando que aqui tá muito zoadinho Pronto Agora coloca aqui o cascalho Beleza Coloca aqui também E mais aqui Pingadinho Pingadão E aqui E aqui Beleza Agora a gente pode Tipo dar umas cortadinhas assim Um pouco aqui no canto Puxa pra cá Encaixa aqui Aqui também podemos fazer Puxa pra cá Pra cá E aqui assim Aqui 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 E aqui E aqui Beleza Aqui a gente pode puxar aqui Aqui E aqui E mais um aqui Pronto E aqui também Família Olha só Isso aqui é a nossa fazendinha Ok Puxa pra cá também Mais pro canto E ali Pra cá Podemos colocar outra aqui E outra aqui Outra aqui E aqui no canto E aqui também Olha só Pronto Puxa desse lado Aqui E aqui E outra aqui E outra ali Pronto Mais ou menos assim Basicamente assim Família Ele vai ficar Caramba Agora que eu percebi Vai faltar cerca Eu não coloquei cerca desse lado aqui Jesus Christ Não vai faltar Vai faltar Não Não Vai faltar Nossa A grama não cresce desse lado Jesus Christ Cresce grama Cresce grama Temos que põe as tochas também No caso Nós iremos pegar a nossa tocha Tá Depois eu pego e faço a tocha Coloco as tochas Deixa eu primeiro Ir Na nossa casa E É Pegar Mais cerca Fazer mais cerca Né No caso Beleza Tá quase terminando Nossa Nem acredito Estamos quase terminando A nossa fazendinha Ah Tem um pá aqui Olha o tanto de pá que eu tenho aqui Eu sou burro Desculpa Família Caraca Tinha um monte de pá Ali Beleza Vamos refinar essa madeira aqui Vamos fazer um pouquinho de stick Beleza E coloca aqui Vou fazer Posso fazer tudo isso aqui? Não Só um pouquinho só Isso Só pra terminar ali Porque a gente não sabe quando Nós iremos utilizar mais Beleza Bora lá Agora dá pra terminar Vamos que vamos Vamos que vamos Vai anoitecer novamente Olha só Dá pra gente terminar Antes de anoitecer E colocar as tochas Meu Deus do céu Ok Ok Coloca aqui Meu Deus do céu Isso Beleza Tá Agora aqui a gente vai pular um Coloca aqui Pula um Coloca Pula outro E coloca Pula outro E coloca Opa É aqui gueto Tira isso aqui daqui Pula E coloca Pula E coloca Pula E coloca Só que vai ficar do lado né Do lado a gente pode colocar assim Coloca outro assim E começa aqui de novo Olha só Só que aqui não dá pra terminar né Porque a gente não sabe como é que vai ficar Não vaquinha Não Ela saiu Olha Um Beleza Pula e coloca Pula e coloca Pula e coloca Pula e coloca Aqui vai ficar igual né Porque Vai ficar igual Isso Olha só E falta colocar aqui também Que no caso a gente vai pular um aqui Coloca aqui E outro aqui Beleza Família Nossa Nossa Fazendinha Tá quase pronto Deixa eu fechar aqui Pra não passar Beleza Bora Tirar mais uma soneca Porque está quase Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não 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 Já era Faleceu Faleceu Bora voltar pra casa Bora dormir Antes que nasça mais um monstro por aqui Deixa a porta aberta Não pode dizer Boa Hum Nossa tem alguma coisa na minha cara 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 Parei Oi gente Ok Tô trabalhando tá Tô aqui Terminando aqui a nossa fazendinha Que tá ficando muito bonitona Beleza Agora É só subir Com as vaquitas Beleza Vamos trazer elas pra cá Deixa eu ver se eu tenho mais Tem quatro cercas aqui Já vou precisar de uma Duas Nossa Não Impossible Nós iremos precisar de mais cerca Isso não é possível Falta fechar aquela parte Meu Deus Quase dois packs de cerca É um vai e vem 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 Vamos pegar aqui Eita Eita Beleza Ok família Deixa eu pegar aqui Coloca aqui Tá Eu deveria ter feito tudo mesmo Beleza Vai dar aqui 16 Agora dá Agora tenho certeza Absolutamente certeza Que vai dar Pra gente terminar De fazer Mas olha só Como que tá ficando Vou dar um pulo aqui Salto mortal Nossa Caracas Agora sim família Olha só Como tá ficando Aqui a nossa fazendinha Tá ficando Muito legal Mesmo E tem um monte de vaquinha ali Um monte de vaquinha ali Mas como que o episódio Já ficou longo demais Eu vou encerrando Esse episódio por aqui Família Eu espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar aquele like Mega ultra bolado Que é muito importante E se você não for inscrito no canal Se inscreva aqui no canal Aqui embaixo Porque assim Você vai receber Todos os vídeos novos do canal E outra coisa Manda um canal Pro seu amigo Sim Manda o canal Pro amigo seu Que gosta de minecraft Preciso muito Da ajuda de vocês Preciso muito Da força de vocês Vocês são uma força Aqui no youtube Então bora compartilhar O canal família Um abraço Um beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo Fiquem bem Fui 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 Obrigado.